Excelentíssimos amigos do canal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Jonathan aqui com vocês. Nesse vídeo, galera, sem delongas, sem enrolação. Talvez eu quebre ele em duas partes, para não ficar muito longo, muito extenso, fazer dois vídeos curtinhos. Mas esse vídeo aqui, galera, é aquele vídeo que está rolando. Está rolando no LinkedIn, está rolando no YouTube, está rolando em vários lugares. Sobre o Sr. Sérgio aqui embaixo. Aqui, ó, Sr. Sérgio da Palma Justa Medeiros, que é um dos consultores da Caixa. A princípio, né, pelo tudo que está indicado aí, esse é um vídeo da Febraban, que aconteceu semana passada, semana retrasada. Onde é que ele comenta sobre o uso de inteligência artificial, como eles estão fazendo algumas coisas. E isso tem vários aspectos, galera, tá bom? Tem vários aspectos. Por isso que eu queria comentar aqui com vocês, eu queria trazer para vocês discutirem, para dar uma exercitada na mente, né, para a gente tentar entender, né. Será que ele está falando muita besteira? Será que não? Às vezes sim, às vezes não, né. Mas tenho sempre os dois lados. Vou fazer o react aqui com vocês. Se demorar um pouquinho, são dois minutinhos, né, não é todo esse vídeo aqui, é só esse trechinho aqui. Se demorar um pouquinho, eu vou até a parte e depois eu paro. Tá bom, né? Depois eu paro e continuo na segunda parte. Deixa eu ver se o áudio está bom, se vocês vão conseguir ouvir. Negócio aprende e ar. Ó, negócio aprende e ar. Ó. O resultado é fantástico. Eu tenho tido grandes, grandes alegrias, pessoal. Meu Teams aqui fica cheio de chamadas. Teams, meu Teams fica cheio de chamadas. Estão executando. Não precisa mais da TI. Não precisa mais da TI. As redes neurais, VMs. Eles adoram aquele negócio. Eles adoram aquele negócio, só que eu esqueci de falar do container, do Kubernetes e de várias outras coisas. Mas tudo bem, tudo bem. Galera, assim, eu já vi esse vídeo, né, eu já vi várias outras vezes. Ele está mostrando uma das coisas que é a coisa mais normal que tem. A coisa mais normal que tem, que é o seguinte. Que é o atraso, que não são todas as empresas, mas são muitas empresas. E a burocracia que a gente da TI acaba colocando, às vezes impondo por questões nossas, por padrões que a gente precisa colocar, por várias coisas, compliance. E a gente acaba criando uma estrutura que realmente fica uma estrutura engessada demais quando tu precisa rodar alguma coisa, às vezes. Lançar um produto novo, lançar um sistema novo, um tipo de autorização nova, relatório, qualquer coisa que seja. Então tu começa a criar uma camada, essa camada vai sendo criada, e a gente sabe muito bem. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha, pra cima de mim, pra cima de mim, não me conta que eu não sou dinheiro, gurizada. Aqui, olha, está cheio de comentário de programador aqui, olha. É, porque o cara não sei o que, não sei das quantas, não sei o que. Gurizada, gurizada, o que vocês estão falando, galera? O que vocês estão falando? Eu já estou mostrando um monte de vídeo aqui pra ir programando o sistema de inteligência, programando melhor do que nós, melhor que vocês, melhor do que eu. Vocês estão querendo falar do véio, cara? Vocês estão querendo achar que vocês são... Olha o preciosismo. Não, porque eu que sou o programador, ninguém programa melhor do que eu. Ah, eu sou o cientista de dados, só eu sei fazer modelos de rede... Galera, é assim, é um preciosismo. E vocês, e sempre a galera acaba não entendendo o valor do negócio. Por isso que o meu ponto aqui é o seguinte, Tu quer saber o quanto o teu código vale? Se tu consegue produzir um código que vale alguma coisa? De que tu só fica pensando, nossa, eu sou o melhor programador do mundo. Quanto de dinheiro tu ganhou com o teu código? Quanto... O que que isso é feito? Qual que é a função desse negócio? Não é só quanto de dinheiro. Mas, sabe, qual que é a lógica disso? De onde tu está tirando essa métrica? Ah, porque eu fiz um bug, que nem tem uma organizadinha aí no Brasil, lá. Vocês sabem o que eu vou falar? Ah, porque eu descobri um bug no JavaScript, não sei o que, que rodava no Google Chrome. Tá bom, interessante, interessante. É um parâmetro a ser avaliado. Então, galera, a gente fica superestimando o código, superestimando o nosso exercício. Nossa, mas eu demorei 10 horas pra construir a minha aplicação e botar ela em produção e não sei o que, não sei o que. Como é que o cara vai ter o audácio de fazer em 5 minutos um sistema de A inteligente e vai fazer isso aqui? Não pode, não pode. Só eu que posso programar. Galera, é isso que tá, é isso. Isso é o que tem nos comentários aqui, ó. Essa galera toda nos comentários é isso aqui, ó. Maluco, não sei o que, não sei o que. Sabe? Tá bom? Vamos começar o vídeo, vamos começar o vídeo. Resultado, entendeu? Ó, entendeu. A TI fica devota, porque a TI, quando você vai fazer qualquer coisa, você vai ter um bom dia na TI, leva uns 6 meses. 6 meses, um bom dia na TI. Bom, eu já trabalhei, se você não trabalhou ainda, eu já trabalhei em operação, empresa de cartão de crédito, inclusive. E galera, é muito comum a galera enxugar o gelo e fazer o próprio trampo, entendeu? Fazer, é, não, deixa que eu faço um update do banco pra vocês passarem a atualização e fazer tal coisa. Pá! Aí dá pau depois de novo num relatório, não sei o que. Não, não, deixa que eu resolvo não sei o que. Então, galera, é muito comum e é isso que me irrita. É isso que me deixa de cara, assim. O quanto a galera fica, o quanto a galera vai ficando atrasada, vai achando que não, porque a gente que mantém o sistema vai achando um cacete, uma bosta. É sistema de merda, é sistema... Quanto mais gente precisa ficar cuidando de babá de sistema, que seja VM, container, o que quiser, é pior o sistema, cara. Não existe isso, não existe. Vocês tirem da cabeça, esse negócio que sistema bom é um sistema de banco de dados, onde alguma coisa tem que ficar com 400 caras numa operação lá mexendo e cuidando. Não existe, cara, desculpa. Não tem valor nenhum nesse trabalho, isso é só custo e despesa, não tem inteligência. Entendeu? Seis meses a gente sabe como é que é. Eu trabalhei já, a gente trabalha nos projetos que, cara, o cliente quer fazer tal coisa. Ah, mas isso é complicado. Ah, mas não é bem assim. Não, mas não é bem assado. Não, mas não sei o que... Não, mas vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Aí, por isso que eu digo, vocês têm que trabalhar em startup. A galera tem que, tipo assim, tem que trabalhar na indústria, empresa, o que quer que seja, mas, tipo assim, cara, tenha uma startup, tenha uma startup de vocês, um business micro de vocês, que vocês vão colocar valor e vocês vão agregar pra clientes. Entendeu? Pra dizer assim, cara, agora eu vou conseguir definir prioridades, em vez de fazer assim, vou fazer assado, desses... dar valor, fazer com que realmente tenha valor o que vocês programem. Entenderam? E não programar qualquer coisa por programar e ficar brigando com o ego em cima pra dizer que aquilo tem valor, sendo que não tem valor. Tá só ali, vocês vão só do outro dia, tomam um café e vai lá, bate de teclado, tá, 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 tá. Eu ganhei essa tarefa, métrica, capiária, né. Galera, cadê o valor, onde é que tá, onde é que tá, pra quê, pra quê, pra quê, qual razão, sentido, lógica daquilo. Entendeu? Então, depois, quando eu ponho os sistemas, eu mostro pra vocês, eu estou ensinando na comunidade como criar sistema de inteligência artificial, que substitui a rolha do desenvolvedor, do QA, e daí ele faz essas coisas. Galera, tá, tá, tem que começar, vocês têm que começar a acordar, depois acham ruim, depois acham ruim, que vem um robozinho programando e programa melhor que os caras, que o Amazon Q, developer lá, tá programando pra um monte de gente, os caras tão fazendo negócio sem precisar de fábrica de software, mas de desenvolvedor. Os caras de business vão lá, definem as coisas, o que o programa, testam, coisas interessantíssimas, pequenas agora, não sei o que tem de ultra avançada ainda, mas, galera, sabe, o que vai precisar pra galera acordar e começar a entender a parada, meu, poxa. Então, assim, ele não falou mentira até agora, ele só falou a verdade. Ele pode extrapolar alguns pontos, mas ele não tá falando nenhuma mentira. Ah! Tá, beleza. Ele vai, ele dá esse prazo, e aí depois começa a chacota ali embaixo, dizendo que ele que vazou dados, que ele que não sei o que, que é o streaming go horse. Beleza, galera! Beleza! 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 Entrem na minha comunidade, entrem na comunidade de DevOps for Life lá, vejam uma, vejam uma IA, vejam um sistema mass criando um Dockerfile, criando uma aplicação e fazendo deployment no Kubernetes. E em minutos! Que poderia ser botado em produção. Poderia colocar mais algumas configurações lá e poder botar em produção. em minutos, tá bom? Eu não preciso desse tiozinho pra me falar isso aí, pra me, pra colocar. Eu já tô fazendo isso, eu já tô ensinando como é que fazer. Minha galera tá discutindo e chacoteando o véio que ele acha que o véio não sabe programar. Primeira coisa, o véio já sabe programar, o véio, o véio é muito experiente, tá bom? O véio tem uma, tem o currículo ali, ele tá falando umas asneiras aí de vez em quando, mas vou dar o crédito pra ele. Mas ele não é um idiota, ele sabe muito bem o que ele tá fazendo, ele sabe muito bem o que ele tá falando. Como é que os caras ficaram? Como 15 dias, é 15 dias pra ir em produção. E não ter história de usuário, não vai ter tester, não vai ter DB, não vai ter nada. Eu quero código em produção em 15 dias. Tá, beleza, olha só. Agora eu vou fazer o papel do advogado de água. Isso aí que ele tá falando, isso já dá, isso às vezes pode dar muito problema pra nós, quando tem que cuidar do sistema legado, quando tem que fazer integração, quando tem que fazer um monte de coisa. Porque, ah, mas daí o fulano colocou lá, atendeu o chefe lá e tá rodando o bagulho, conquistou, fechou o cliente, ganhou o contrato, agora tem que endireitar o negócio pra integrar, pra escalar, pra fazer várias coisas. Aí começa a ficar complicado o negócio. Então, dependendo de situação, galera, e a gente sabe muito bem que, dependendo das empresas, quando tem acesso direto no CIO, os caras precisam entregar coisa rápida. Cara, não tem meses pra ficar esperando isso aqui. Eu preciso de, sei lá, de um relatório assim, assim, assado, uma aplicação que faça tal coisa, integre com alguma, faça isso e isso, e depois a gente evolui e taca ali pau, cara. Mas, assim, nós vamos perder grana, nós vamos perder o contrato, isso aqui não for entregue nos próximos dois meses. Eu já passei em várias startups assim, eu já passei, eu já passei em várias situações assim, em empresas grandes também, com direto contato com a área de negócios, com a parte executiva, onde é que tu tem demandas, e realmente, às vezes, tu precisa pular os passos, tu precisa dar um carteiraço mesmo, ó, o fulano aqui pediu. Tá, então, vamos lá, senta no computador do cara, abre o banco de dados, faz um dump, manda pra outra máquina e vai lá trabalhar. Por quê? Porque o chefão pediu, e o cara tem que ter, ou não sei o quê, ou não sei o quê, e ele vai ter uma reunião com o outro cara da outra empresa, e ele não pode ficar esperando pelos caras do BI pra fazer não sei o quê, não sei das quantas, integração, não. Fala com o fulano de tal, o fulano vai lá, senta lá, copia o banco de dados, pega, faz tal coisa e pá. E acontece, galera, tem que fazer pra dar certo. O problema, como eu falei pra vocês antes, é o preciosismo em cima do negócio, de qualquer código que a gente faça, fica lá o dia inteiro. Não, mas eu fiz o melhor código do mundo, eu tô fazendo aqui, sei lá, um foguete que sobe e desce, que nem o da SpaceX, em código. Da onde que tu tá tirando isso? Qual que é a lógica? Qual que é o valor disso? Então, parem, diminuam o ego, entendeu? Entendam a questão de valor, e como a gente já tá passando tempo, eu não vou falar mais muito, vou só pedir pra vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho, deixar o like, eu vou comentar isso aqui no próximo vídeo, o dia que ele vai terminar, e vai comentar mais alguns pontos importantes. Entenderam? Então, concordo, discordo dele em alguns pontos, concordo em vários outros pontos, e ainda mais a galera aqui fazendo chacota, é a galera que quando vê um sisteminha, é a galera que já vai perder emprego pra outros IA que estiver programando, pra... Cara, nem vou comentar isso aí, deixa pro futuro. Eu vou deixar pros próximos anos pra mim vir comentar sobre isso. Ano que vem, no outro ano. Vamos ver o que vai acontecer, beleza? Grande abraço, vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto. Tchau, tchau.